. Sou José Silva, cabarei 37 anos na Piru Espirapora. Vamos fazer uma viagem pela história de Peru. . 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 Todo mundo pensava que aqui era uma cidadezinha, como se fosse caieiras, pequenininha. Ninguém sabia que aqui era um bairro, mas a gente lutava para dizer que era bairro. Tanto é que fizeram dois presbícitos para poder ver se aqui se transformava em uma cidade. Mas isso aí nós não queríamos. Eu fui uma delas. Queria pertencer à minha cidade de São Paulo. Pessoas que vêm para cá dificilmente voltam para outro lugar onde ele estava. Ele fica aqui. A célula mater de Perus foi a estação. Aqui era um lugar pequeno que chamava-se Sítio Fazendinha. Era o extremo oeste do distrito da freguesia do O, próximo da confluência do Ribeirão Perus com o Rio Juquirim. Era um ponto estratégico porque era a metade da distância entre São Paulo e Jundiaí. Perus é isso. O bairro fica na divisa da cidade de São Paulo com os municípios de Caieiras, Cajamar, Santana do Parnaíba e Barueri. Hoje, cerca de 150 mil pessoas moram em Perus. Existe uma lenda corrente aí de que aqui morava na antiguidade uma senhora chamada Dona Maria e essa mulher criava peru. E ela fornecia esses perus, essas aves, aos tropeiros e boiadeiros que passavam na tal estrada que ligava São Paulo com o interior. Então, como ela tinha rancho de receber tropeiros, lugar de pouso, era a Dona Maria do Peru. Havia um acidente geográfico no Ribeirão Perus e existia um estrangulamento de rochas, um amontoado de rochas naturais por onde a água passava. E no passar dessas águas formava um estrépito muito forte. Esse acidente, os índios, os tupis, chamavam de piru, que quer dizer água passando sobre fendas estreitas, produzindo um ruído forte. E ficou de peru para perus, que é o nome de uma ave. Mas acho que a lenda precisa acertar, porque cada um que conta o conto, aumenta um ponto. Então, de peru ficou para perus e aí ela matava peru e fornecia carne e jantares e tudo. Nem isso, não conhecia. O nome ficou peru e assim, mas nunca se viu um peru aqui. Aqui, antigamente, era uma família só, perus. Depois é que foi esparramando mais, chegando mais gente. Quando chegamos aqui, não havia energia elétrica, nem água encanada. Era tudo na vela, né? A gente só dependia da ferrovia. O único transporte que havia na ocasião até São Paulo, né? O meu avô era canteiro, né? Que chama canteiro. Aquele que faz aqueles paralelipípedos, essas coisas, e sabe mexer com a pedra. Os italianos sempre foram grandes mestres em cantaria. Pedra era com eles mesmo. Então, e vinham para cá que havia muito o que fazer com pedra. No início do século passado, o calcário era a grande riqueza natural de perus. E atraiu um grupo canadense que, em 1926, inaugurou aqui uma fábrica de cimento. O cimento produzido em perus tinha qualidade. E a fábrica era uma das únicas do país. Por isso, até o final da década de 60, o cimento de perus ajudou a construir o Brasil. Saiu muito cimento aqui de perus para a construção de Brasília. Os caminhões faziam filas enormes. Além dos caminhões, os trens carregavam muito cimento que ia para as construções de usinas hidrelétricas, indústrias, novas indústrias, novos prédios. A maioria das pessoas que moravam no bairro trabalhavam na fábrica de cimento. Isso daqui era o principal centro de trabalho. Existiam outras pequenas indústrias, mas a fábrica de cimento era o forte do bairro. Quando a cimento de perus começou a desenvolver muito, os imigrantes que vieram muito também, foram mineiros e bragantinos aqui dessa região da Bragança, né? E o futebol também trouxe muito empregado do interior para cá. Porque a companhia ajudava muito o futebol. Então, quando vinha pessoas pedindo emprego ali, o chefe já falava, você joga bola? Você é bom de bola? Então, vai no treino lá. Se você for aprovado no treino, tem emprego. Eles aproveitavam a deixa. E em Perus tinha um grande time que ganhou do Cimento Votorão por 2 a 1. Um clássico disputado entre os dois cimentos. O cimento saía aqui que nem água. Saía cimento, a produção era muito grande de cimento. Em 1930, a produção já era 23 mil sacas de cimento. E a fábrica não tinha a estrutura que ela tinha na sua última produção. A fábrica trouxe empregos, mas também gerou insatisfação entre os trabalhadores que se organizaram em sindicatos para defender seus interesses. Aí chegamos em 1958, o sindicato aparece de uma forma forte, fazendo um movimento, justamente para questionar a maneira como a empresa era gerida. O envolvimento dos trabalhadores com o movimento sindical foi tão forte que acabou rompido. Surgiram dois grupos, com os mesmos objetivos, mas formas diferentes de atuação. A fábrica de cimento foi dividida em duas, Pelego e Queixadas. O Queixada é um porco do mato, que quando ele está sozinho, ele corre, ele não enfrenta o inimigo, ele corre atrás dos outros. Quando os Queixadas estão todos juntos, aí eles investem furiosamente contra o seu inimigo, e aí até a morte. Os Pelegos eram os que estavam do lado do patrão, que às vezes até voltaram a trabalhar, trabalharam sob grande pressão. Eu acho que eles até tiveram situações mais difíceis dos que ficaram fora. Perú viveu um período de turbulência, com mais ou menos tempo, mas todo esse espaço durou uns 20 anos. O sindicato, ele propunha o seguinte, ou nos dão um aumento maior de salário, ou rebaixam o valor do cimento. Até que chegamos em 62, o sindicato faz uma greve em que ele se propunha a assumir a empresa. O povo punido jamais será vencido. O povo punido jamais será vencido. Sete anos e quatro meses de greve legal. A greve mais longa da história do movimento operário do planeta nacional. Vitoriosa. Eu acredito até que os operários da fábrica do cimento, eles foram pioneiros nesses tipos de greves agressivas e persistentes, e insistirem muito, até quase as vias do fato. Com o tempo, os moradores de Perus começaram a reclamar de um outro problema, a poluição. Ficou difícil a convivência com a indústria de cimento. Essa fábrica jogava 70 toneladas de pó diariamente em cima de Perus. Você não via as árvores, você via só um cinza comum em toda essa área que tinha aqui. E do verde era cinza, porque o pó de cimento era muito forte. Isso era um problema. Isso era terrível. A poluição. Isso era terrível. A poluição era terrível. Foram muitos anos de poluição. A minha tristeza era limpar a casa todo dia com aquele cimento todinho. Isso criou muita dificuldade. O pó de cimento realmente era um transtorno para Perus. As casas enchiam de poeira, estouravam até as telhas, que caia cimento, depois chovia. Ficava aquele grude, aí quando vinha o sol quente estourava as telhas. Tinha muito vazamento nas casas. Em 73, a paróquia chamou as lideranças e decidiu-se fazer um movimento contra o pó de cimento. Então nós tivemos naquele ano uma passeata, que deve ter sido a primeira passeata ambientalista, ecológica do país todo. Fizeram um movimento, as mulheres reuniram aí, fizeram um manifesto aqui em Perus, e conseguiram tirar a fábrica de cimento. Até 1983, a fábrica produziu cimento. Depois disso, ela foi desativada por motivos políticos, por causa de poluição e uma série de coisas. Mas a fábrica era a vida do bairro. Era a vida de Perus. Era o principal ganha-pão do cidadão do bairro de Perus. Ela foi fechada juridicamente em 1992. Mas em 83, quando falaram, vamos parar tudo, a fábrica não existe mais, criou um impacto grande na população. A fábrica não fechou assim, no dia 15, abriu no dia 15, no dia 16, fechou. Foi uma morte paulatina. Ela foi morrendo aos poucos. Foi assim, foi morrendo aos poucos, no final, morrendo, 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 e acabou. E um dia a fábrica fechou. Que pena. E a gente já estava até cansado de tanta encrenca. Fiquei com pena. E um dia ela não trabalhou mais. Com pena eu fiquei. Mas Perus não é apenas a história da fábrica de cimento. É também o verde da Mata Atlântica. A diversidade da vida preservada com a criação de um parque. Aqui é o Parque Anhanguera, que fica em Perus. É o maior parque municipal de São Paulo. Vamos andar aqui agora no meio do mato. Essa área aqui do Parque Anhanguera, ela tem 9.574.000 metros quadrados. Aproximadamente 950 hectares. Corresponde a 60% da área verde municipal. E ela era originalmente uma área de Mata Atlântica, que fazia parte da Fazenda Santinês, que é do início do século passado. Essa fazenda aí depois foi incorporada ao patrimônio da Cimento Portland. E aí parte da vegetação foi removida para o plantio de eucalipto. E isso seria utilizado pela fábrica de cimento Portland e para a maria fumaça, que passava no final ali do terreno da fazenda. É a única área do município desse porte, nenhuma outra chega a ser tão grande. Ele tem oito vezes o tamanho do Parque de Ibirapuera, que é um parque conhecido. A importância dessa área, em termos ambientais, é que ela é um reduto de fauna. Apesar da introdução do eucalipto na região, nós temos um sub-bosque que regenerou. E isso se torna um refúgio para moradia e alimentação de várias espécies de mamíferos, aves e répteis de Mata Atlântica. Perus, que é um bairro de São Paulo com certo índice de desenvolvimento social considerado baixo, ainda assim, cuida muito bem desse patrimônio público, tem orgulho desse parque. E a comunidade chega, aos finais de semana, a um total de mais ou menos 8 mil pessoas aqui dentro. Sem que nós tenhamos qualquer tipo de problema de depredação ou de problemas de convívio entre os usuários. E aqui é o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica dentro do Parque de Ibirapuera. Esse centro existe desde 1996. Ele tem como função reabilitar os animais que foram atendidos pela divisão de fauna. Então eles são trazidos para cá, são colocados nos recintos e eles são ensinados a caçar, se furados começam a voar, até que eles são considerados aptos a ter vida livre, vida comum e poder ser soltos. É uma parte do parque fechada à visitação e esses animais, inclusive, eles não estão aqui para serem visitados, porque o destino deles vai ser a soltura. A gente sempre tem uma população flutuante, né? Hoje está em torno de 99, 100 animais. Mas, às vezes, de um dia para o outro, você tem uma crescima de 200 animais. Olha, hoje nós temos aqui corujas, nós temos alguns saguís, nós temos cachorro do mato. Ele é um animal silvestre, importante, é um topo da cadeia alimentar. Ele se alimenta de carne, sim, mas ele se alimenta também de frutas, de insetos. Tem os gaviões, às vezes, eles passam muito tempo aqui, né? Porque todo esse processo demora. Às vezes, você recebe um animal que ele não tem as penas de uma asa. Então, você tem que esperar que essa pena cresça e, às vezes, vai em uma estação ou meio ano, para depois você fazer a soltura dele. O ar puro do parque, aos poucos, fica para trás. Bem perto dali, o lixo se multiplica e muda todo o cenário. A desapropriação do Parque Enguera, da área que hoje constitui o Parque Enguera, era uma coisa como uma espécie de compensação pela poluição e pelas lutas dos queixadas, aquela coisa lá atrás. Só que, no bojo dessa desapropriação, a gente ganhou o parque e, na mesma lei que desapropriou a área para construir o parque, tinha um artigo que dizia, também, a parte da gleba A será utilizada para a construção de um aterro sanitário. Então, a gente ganhou um presente bom, que foi o Parque Enguera, e, do outro lado, veio um contrapeso, que foi o lixão. O depósito de lixo de Perus é um dos maiores da América Latina. Os moradores lutam para se livrar deste vizinho incômodo. Nós fizemos a primeira manifestação no ano de 1986. E temos um movimento permanente. O movimento nunca acaba, a gente nunca esquece. Perus também viveu uma outra história, de um tempo triste, de violência e arbitrariedade, no tempo do governo militar. Ela estava escondida no cemitério Tom Bosco e só foi revelada com a abertura da vala de Perus. Aí se descobriu que adversários do regime militar foram enterrados ali, sem ninguém saber. A composição das vítimas enterradas no cemitério de Perus e da vala, em especial, é bem o retrato da ditadura militar. Então você tem ali presos políticos, que você tem crianças que foram mortas por violência policial, que foram assassinadas por grupos de extermínio, que eram ligados aos grupos policiais. Crianças que morreram em mendigos, que morreram nas epidemias de meningite, que a ditadura escondia. As ossadas, para você ter uma ideia, ficaram dentro da administração, os sacos ficaram dentro da administração, expostas, as pessoas passando ali e vendo, durante quase dois anos. E essas ossadas, depois desses dois anos, eles conseguiram chegar a uma conclusão, o que fazer? Eles resolveram fazer a vala. Só que aí é aquela coisa, né? Clandestina. Mas Perus não parou nesse episódio triste. Como os trens, a vida do bairro sempre segue em frente. Perus tem uma forte tradição ferroviária. Por aqui, passam os trilhos da antiga Santos Jundiaí. E também a pequena Perus Pirapora, uma das únicas no mundo ainda com bitola de apenas 60 centímetros. Eu era engraxate na estação de Perus, aos seis anos de idade. Isso em 42, 43, 40. E eu ia vender banana lá em Cajamar, com o trenzinho Perus Pirapora. Esta ferrovia de apenas 20 quilômetros foi criada para levar romeiros, mas nunca chegou a Pirapora. Serviu mesmo para transportar o cimento da fábrica até a estação de Perus, onde mudava de estrada. A partir da Santos Jundiaí, o produto era mandado para todo o país. A estrada de ferro Perus Pirapora, ela foi construída na varja dos rios. Nesse ponto aqui, até alguns quilômetros para baixo, ela vem margeando o rio Juqueri. Nós lutamos por muitos anos para o tombamento, pela decretação da importância cultural dessa ferrovia. Nós negociamos com o proprietário e ele fez um comodato, emprestou a ferrovia para nós por 50 anos. O Instituto de Ferrovias, ele é esse encontro de amigos, esse encontro de pessoas que comungam o mesmo ideal, que é a preservação e a memória do bairro de Perus e dessa ferrovia que tanto é importante para São Paulo e para o Brasil. Há um ano que eu estou documentando todo o trabalho que é feito aqui. O trabalho aqui é sofrido, porque é metro a metro. O primeiro metro tem que limpar o espaço, tirar o mato, arrancar árvores, depois limpar todo o terreno, trocar o dormente, pregar o dormente para a locomotiva conseguir passar. Pelo contrário, ela não passa, né? E ela quer trilha, ela quer andar, ela quer espaço. O movimento da locomotiva só depende de duas alavancas. A alavanca de marcha e o vapor. A alavanca de marcha é como se fosse o câmbio do automóvel e a alavanca do regulador de vapor é como se fosse o pedal do acelerador. É uma coisa bem simples. Aí vai ter o ajudante que sempre vai manter o nível de água no ponto exato da caldeira. A gente vem todo final de semana para cá que é para tentar revitalizar essa ferrovia para gerações futuras. Para que essa garotada tenha conhecimento dessa ferrovia, desse local, da beleza dessas máquinas, da importância que isso aqui teve para a cidade de São Paulo, que ela continue aí pela eternidade. A gente vem todo final de semana. A gente vem todo final de semana. você reparou que é muito... A gente, em qualquer lugar que esteja em Perus, nós estamos em um lugar alto, um pouco longe da nossa casa, mas é sempre agradável. Então... O ar daqui é muito bom. Viver em Perus é bom, seja no alto ou seja numa baixada onde nós sempre vivemos, reparou? Eu sempre digo isso, está bom no lugar alto, no topo desse povo. Obrigado.